Olá pessoal, beleza? Segunda-feira hoje, 29 de junho Hoje a gente vai falar sobre Tutoramento dos tomates Dos tomateiros, né? O que a gente tem que fazer isso? Se a gente não manter o pé do tomate ereto Ele quando crescer Ele entorta, igual esse aqui Esse aqui eu deixei propositalmente Só amarrei até a metade O que aconteceu? Ele cresceu Então quando essas flores aqui Virarem tomate Cada tomate desse Quando chegar no ponto de colheita Eles vão pesar em média 200 gramas Aqui eu tenho 7 tomates Então vai dar só esse cacho Em torno disso Então se ele não tiver amarrado Imagina aqui nesse pé 1,4 kg pesando pra baixo Ele vai quebrar Com certeza Então por isso que a gente vem fazendo esses amarrados Aqui eu utilizo o saco plástico que eu embrulho alface Logicamente, galera Depois que terminar os tomateiros Vamos tirar esse saco da natureza Mas, muito importante Não amarrar apertado Porque o pé vai crescendo E ele vai engrossando Se você amarrar apertado Ele vai enforcar o caule Igual o que está acontecendo aqui Eu vou amarrar com plástico Justamente por isso Como ele é plástico Você pode vir e empurrar um pouco Porque ele vai esticando Então ele afrouxa Beleza? Isso aí Aí o ideal é cada um palmo Cresceu um palmo Você vai dar uma amarradinha Cresceu um palmo Você dá outra amarradinha Cresceu mais um pouco Você dá outra amarradinha Esse tomateiro aqui está com 1,5m Mais ou menos E é isso aí É uma coisa que também Eu esqueci de falar Mesmo ele estando torto Esse aqui eu vou consertar ele Só tem que ter muito cuidado Para o pé não quebrar Você pode voltar ele E pode amarrar ele Eu vou dar uma amarrada Nessa curva E vou amarrar em cima E em dois, três dias Ele já está reto de novo Tá bom? Abraço, galera Abraço, galera